Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda Guido Mântega. Às 11h30 da manhã está previsto o encontro com o presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. E às 12h30 da tarde a audiência vai ser com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Aqui também no Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério do Meio Ambiente promovem um encontro chamado Diálogos, Sociedade Civil e Governo Fundo Amazônico, que capta doações para investir em projetos de desenvolvimento econômico e social na região. Também serão assinados 18 projetos para desenvolver a parte econômica e social em oito estados do bioma amazônico. Os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, já confirmaram as presenças neste encontro. Daniela Almeida, direto do Planalto.